Música Bom dia, estou aqui em Linhares, Espírito Santo Tá bom? Hoje é dia 29, dia 30, 30 de abril É, já varri o baú lá, que vai ser um outro vídeo aí que vocês vão estar vendo também Que eu vou fazer o carregamento Mas esse vídeo é sobre uma coisa, tá? Eu, em vídeos anteriores aí, falei sobre a parte da autoestima e tal, né? Que eu precisava melhorar, e coisarada Quem já me acompanha já viu esses vídeos aí E então eu decidi, faz um mês e pouco aí que eu mudei meus hábitos, tá? E hoje eu vou fazer uma coisa que não é fácil, que eu estou com vergonha Tá? De verdade mesmo Mas, essa semana, como eu pratiquei, consegui praticar exercício Desde semana passada, desde sábado Fiz uma caminhada lá na praia de Vitória Ah, Mila Velha Mandei acho que uns 5km No outro dia, eu subi o morro do Moreno Canaile Aí ontem eu consegui, antes de ontem eu consegui fazer uma caminhada E ontem também, de manhã Então, hoje eu estou num posto, ó Pode ver, vou mostrar pra vocês Aqui é um posto grande, bem estruturado Tudo, posto BR Como é que é? Posto, postão da BR-101 É a mais todo um posto, ó Mas, eu estou com vergonha Olha o sol De pegar aí, fazer uma caminhada dentro do posto Então, eu tenho acompanhado Desde que eu comecei a viajar, já faz um ano Eu trago essa coisinha aqui E nunca usei Por vergonha Então, hoje eu vou ir com vergonha mesmo Tá? Porque é pra mim Não é pra ninguém Então, eu vou seguir o conselho da Nailê aí Ela me disse isso, né? Que a gente faz o vídeo motivando as outras pessoas E motiva a gente também Então, obrigada Nailê pelo conselho Tá? Eu vou fazer mesmo Vou com vergonha mesmo Mas é pra mim E depois eu vou É... A recompensa é minha E quem vai ficar feliz sou eu Tá bom? Então, só pra deixar aí a dica Né? Que se tem vergonha, faça com vergonha mesmo Porque é pra ti Só tu sabe onde é que dói E o que te machuca E o que te faz bem Né? Então, vamos lá Força na peruca Vamos lá Amarrar a cabeleira Aproveitar aí que eu estou aguardando Pra eles me chamarem pra carregar E vou cuidar de mim um pouquinho Já estou cuidando da alimentação Já tive um bom resultado Aprendendo a comer Estou trabalhando a parte da inteligência emocional, gente Não é a parte da boca, sabe? É a inteligência emocional A gente desconta na comida, né? O que a gente quer evitar Quando a gente desconta na comida? Pensa nisso aí Tá? E vamos lá As atividades Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!